Lembrança, ato ou efeito de lembrar e recordar fatos passados que se conserva na memória. Quem não tem lembranças da infância, da primeira escola, professora, amigos, do primeiro amor, enfim, as lembranças estão marcadas em nossas memórias. Lembrando do meu filho, minha mãe que está morta, meu filho que está preso, meu filho que está no Pacajá, isso que eu quero saber mesmo, então mesmo, muita lembrança. O dia 26 de dezembro é festejado o Dia Internacional da Lembrança. A data é celebrada a nossa possibilidade, enquanto seres humanos, de reviver através da memória os maravilhosos momentos que tivemos e até mesmo os péssimos. Na lembrança, no dia que eu me batizei, que eu fui para a igreja, com 15 dias que eu tinha me batizado, eu fui selada pelo Espírito Santo. É a maior lembrança que eu tenho na minha vida e quando eu tive meus filhos também. Dona Maria das Graças lembra o dia em que sofreu um acidente doméstico. Segundo a aposentada, nesse dia ela ganhou uma nova vida, um novo recomeço. Minha lembrança do passado é que em 89 eu tive um acidente de um botijão de gás que estourou dentro de casa. Para a honra e glória do Senhor, hoje eu estou viva, lutando, batalhando, trabalhando sempre como eu gosto. Ame a lembrança que você tem da infância, aqueles mil e um roxos dos joelhos de quedas, do primeiro dente que você perdeu e ficou com um sorriso janelinha. Ame a lembrança da formatura, do primeiro emprego, enfim, ame as lembranças. Como diz o ditado popular, recordar é viver. Quando eu era menina, que eu brincava. Essa é a infância que eu tenho.